Well, 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 a sapatona da Dani Russo está falando da nossa sapatona favorita Aqui não! Aqui você não se cria, Dani Russo! Então vamos conversar sobre isso, queridos, agora no plantão sapatão Ah! Ah! Vai! Gente, seguinte, mais um plantão sapatô no ar e assim, um plantão diferente pra gente comentar um assunto do momento O assunto da Dani Russo, que chamou a Camila fucking Cabello de puta! O que é Luiz? Isso mesmo, queridos! De puta! E bom, pra quem como eu também não sabia quem era a fucking who, Dani Russo, gente, não é hate nem nada não, tá? De fato eu não sabia quem era, mas eu fui no Google, ela é super famosa, quer dizer, famosa e também ela é youtuber e também ela é cantora funkeira! A Luiz funkeira tipo a Nira, funkeira aí não é, não, mas ela é funkeira! Tem uns clipes aí, milhões de visualizações, enfim, essa é a Dani Russo pra quem não sabe e assim, é isso. Mas Luiz, por que você tá falando dela? Eu tô falando dela porque ela tá falando da Camila, tá? Só por isso mesmo que assim, eu não tenho nem roupa, não tenho nem roupa a conhecer a Dani Russo. Quem dirá isso pra falar sobre ela no meu canal? Ah, mas o seu canal é menor que o dela? Problema, querido! Eu podia ter um inscrito no meu canal, sou o melhor, meu amigo! Mentira, gente! Pelo amor de Deus, isso não é um vídeo de hate, hein, Dani Russo, que não está me assistindo, mas assim, quem é fã dela não me escolheu, mas gente, não é um vídeo de hate, mas é um vídeo aqui pra gente entender essa situação, o que que está acontecendo? Bom, tudo começou, gente, né, ontem, com Dani Russo, putaça, eu tô putaça com essa história, que estavam chamando ela de sapatão, eu não entendi isso, eu falei, gente, como assim, né, este grande elogio, a pessoa está putaça, por estar sendo elogiada, não compreendi, tá? Porque, assim, pelo menos vocês sabem que aqui no canal, né, sapatão e viadão, meu amor, são lindos nomes, são elogios aqui, não é? Problema é seu, se no mundo aí de vocês, né, isso é algo ruim, aqui não, aqui não, aqui é algo maravilhoso. Bom, pelo que eu entendi, uma arroba chegou dizendo, ai, Dani Russo tem mó cara de sapatão, e aí essa arroba tem foto da Camila Cabeio, né, no icon dela. Daí a Dani Russo, né, chegou e comentou, ah, e você tem mó cara de puta, e eu não estou dizendo nada. A Dani Russo não percebeu, né, que a foto ali não era de uma menina qualquer, era de Camila, fucking Cabeio, né, Provavelmente ela pode dizer, ah, eu não sei quem é Camila Cabeio, problema seu, que ele engana o seu. O caso que isso desencadeou aí muitas coisas, né, o pessoal no Twitter, né, que não perdoa porque não é Jesus, aqui não, nós não somos Jesus, nós não estamos aqui pra perdoar, Dani Russo. Então, assim, a galera ficou meio incomodada, porque primeiro, né, ela tá se sentindo incomodada por parecer com um sapatão, a gente não tem culpa querida. Se eu fosse, na verdade, gente, sapatão, né, se Deus tivesse, ou Jesus, tivesse me dado essa honra e glória de ter nascido sapatão, eu ia processar a Dani Russo, porque pelo que eu vi, ela tava querendo processar pessoas que eu tô chamando ela de sapatão, mas se eu fosse sapatão, eu processaria a Dani Russo, porque eu ia dizer, aqui não, querida, você me, eu ia dizer que eu tô parecendo com essa menina, não, não. Porque o que as pessoas não entendem, gente, é assim, né, a gente tá numa sociedade, né, existem várias pessoas na sociedade, e lá no topo, né, da sociedade, estão sapatão, sabe, estão as homossexuais, estão lá em cima, e eu só trouxe fatos aqui, eu trouxe verdades aqui. Então, Dani, eu sinto tanto por você não ser sapatão, eu sinto muito por você não ser sapatão, você ser heterossexual, coitada, gente, que dó desta menina, né, um sofrimento. Mas, né, no Twitter, ela tá sofrendo porque estão comparando ela com o sapatão. Eu não tô entendendo, meu amor, porque a gente pega a Dani Russo, a gente pega sapatões originais, né, eu me sentiria lisonjeado, mas Dani não, Dani está aí, né, xingando todos na internet. E eu encontro também mais um problema nisso tudo, o Dani Russo dizendo que a minha tinha a maior cara de puta e tal, né, como se isso fosse alguma coisa ruim. Dani, isso não é ruim também, meu amor? O que a puta tá te fazendo? Porque pra mim, gente, coisa mais dívida não tem, tá, de você ser uma grota de programa, de você ser uma puta, de você estar vivendo seu corpo, suas regras, querida. Você tá ganhando seu dinheiro honestamente. Então, assim, Dani, com certeza, muitas pessoas, tá, devem julgar você pelo seu estilo de música, né, por uma roupa que você usa. Então, assim, não é legal você julgar o outro, sabe, por uma outra coisa também. Então, tipo, não, querida, fica feio. Eu vi também que a Dani Russo se explicou, né, mais ou menos, dizendo que é foda você ser chamado de uma coisa que você não é. E, enfim, que ela passou por vários problemas por causa disso. Eu até entendo, sabe, gente, realmente é difícil você lidar dizendo lá o que você não é. Tudo bem, Dani, eu até concordo com você. Mas, poxa, querida, tanta informação, tantas coisas legais, você devia ter usado isso até a seu favor. Você tá me entendendo? Dizendo, poxa, queria eu ser sapato. Olha, há vantagem. E, assim, gente, eu não quero aqui, né, jogar hate pra ninguém nem nada. É um vídeo de comédia, uma piada, brincadeira e tal. Mas, assim, não tem como, tá? Não tem como a gente realmente defender. Dani, eu queria defender você, querida. Queria vir aqui e dizer, ah, ele merece isso, meu protesto. A Dani Russo tem toda razão. Mas, realmente, não tem como, querida. Nos dias de hoje, você dizer um negócio desse, sabe? Vocês se sentiram... Eu entendo que é difícil, às vezes, a gente, né, passar aí na escola, passar nos negócios, as pessoas dizendo que a gente é uma coisa que a gente não é. Mas, sabe, eu ficava aí ofendida, sei lá, de me chamar assim que eu era ladrão, sabe? Que eu era, né, um traficante, algo deste nível. Mas, poxa, tá? Nos dias de hoje, com tantas informações, você se sentiu ofendida, sabe? Por te compararem com um sapatão, isso não é legal, Dani. Aqui, querida, aqui você não se crie. Mas, o melhor de tudo, são os memes que as pessoas criaram em cima disso. E um que eu amei foi esse da Camila Cabello, né, marcando a Dani Russo, perguntando a ela que tá me chamando de puta caralho. A doutora é isso, gente, no nível hard to believe. A Ariana Grande também defendendo a Camila Cabello, né, dizendo que está chamando a minha esposa de puta caralho. Foi a melhor coisa que eu vi na internet hoje. A Ali tentando apaziguar a situação. Gente, vamos resolver tudo na paz. É sensacional. Mas, o melhor de tudo foi a Lauren fucking Regg, dizendo meu amor, quem foi que a gente chamou de puta? E a Camila respondendo embaixo. Foi você, hoje, na cama. E dessa história toda, a gente ri muito, né, ri pra não chorar, né, porque é muito triste a gente ver, hoje em dia, como eu falei aqui, né, é um vídeo, aqui não é um vídeo de hate e tals, enfim, é pra gente zoar, enfim, mas é muito triste hoje em dia a gente ainda ter pessoas, especialmente como a Dani Russo, que é uma pessoa, né, influenciadora, tem milhões de seguidores, sério, eu realmente não conhecia a Dani, mas eu fui pesquisar, né, vi no Google, realmente é uma pessoa que tem muitos seguidores, milhões e milhões de visualizações no canal. Então, é uma pessoa que influencia, né, de fato, as outras. E é muito triste a gente ver uma pessoa jovem, né, bonita, com talento, ela não perceber, né, esse discurso dela, né, que é um discurso problemático. A gente entende que as pessoas, que é muito chato e complicado a gente ser taxado de algo que a gente não é, mas a gente precisa entender também de onde vem essa ofensa, né, não é ofensa nenhuma você ser sapatão, você ser lésbica, você ser qualquer LGBTQI+, L+, não é nenhuma ofensa. Então é difícil a gente levar a sua dor a sério, quando a sua dor, né, nada mais é do que um preconceito velado. Sua dor tá baseada na dor do outro, sabe? Muitas meninas, né, de fato, lésbicas, de fato, sapatão, tão por aí sofrendo sem poder, às vezes, andar de mãos dadas na rua com sua namorada porque, enfim, apanham, são apedrejadas, sabe? Ou então, de fato, recebendo piadas, né, de macho escroto na rua, na internet, dizendo que elas são lésbicas, que não conheceram ainda o homem de verdade. Então é difícil realmente a gente entender essa sua dor, quando essa sua dor nada mais é realmente que um preconceito velado. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês que é que vocês acharam de tudo isso. Eu ri, eu ri, tá? Não chorei, não. Porque, enfim, é triste, é trágico, mas é engraçado também porque, enfim, a gente faz desistir disso com uma graça, não é mesmo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Gente, já curte o vídeo, já comenta. Não falei isso no início do vídeo, mas já comenta, né? Me segue lá no Twitter, me segue no Instagram, né? Grava você assistindo os plantões, me marca nos stories, pra eu poder repostar nos meus stories e é isso. A gente se vê, ó, no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou.